Curitiba é cheia de fantasias, como qualquer cidade brasileira. Então, a questão do plano diretor é uma das mais graves, mais importantes, que se tem em discussão, felizmente, nessa campanha eleitoral. O tal do solo criado, construir prédios de qualquer jeito, isso é uma loucura. Foi demonstrado em inúmeras formas que nós precisamos de saneamento básico de um sistema viário em condições de aguentar o que a cidade pretende fazer, acha que pode, em cima de um plano feito há muitos anos atrás. Então, o plano diretor é um nome bonito, a realidade é inequívoca. A cidade está parando, tem problemas gravíssimos, tem que resolver a questão do metrô, do saneamento básico, da energia, das telecomunicações, das calçadas. Quer dizer, antes de sair por aí fazendo espigão, ou prédios em ruas que mal cabem uma casinha, nós temos que discutir e viabilizar a cidade para o que alguns entenderam como possível, através de um plano diretor feito numa época em que tudo era diferente. Então, é uma coisa ótima que os candidatos a prefeito de Curitiba discutam o plano diretor e, como antes de liberar prédios, vão analisar o abastecimento de água, o problema da impermeabilização do solo, do trânsito, do tratamento de esgoto, coleta de lixo, as redes aéreas que estão na hora de mudarem para dentro da terra. E uma série de segurança, uma série de problemas que a cidade precisa resolver, que infelizmente não dão voto. Mas, com o apoio, quem sabe, forte do governo federal e estadual, a cidade possa acelerar soluções que já deveriam ter sido enfrentadas e resolvidas, aceitas, estarem em execução. Então, não podemos simplesmente liberar solo porque algum tecnocrata, em algum momento, disse que isso era possível. Nós temos aqui que construir uma cidade saudável, agradável e segura. Parabéns aos candidatos que querem discutir o plano diretor de Curitiba. Parabéns aos candidatos que querem discutir o plano diretor de Curitiba.